Vaga! Buda! Tadadão! Bom galera, voltamos aqui com o seu com o nosso GTA! Se você gostou, já deixa ai! Se perdeu o meu episódio da série na descrição da playlist e não é isso ai, Cris! É isso ai, mano! Cê tá vendo isso na minha roda, Cris? O que? A da frente? Ela fica meio que quicando. Ela tá dentro da calçada pra mim, véi. Aqui ela tá quicando, ó. Ela tá quicando, sim. De trás e da frente. Ó, agora de trás também. Ó! O que cê tá buzinando ai? Comprou a buzina nova de novo? Não, só que já tinha. Que isso, Cris! Isso é vaca agora, esse treco, mano! Aqui, aqui, ó! Não, eu quero ver em nada, não! Tá achando que é o que? Vaca agora, mano? Vaca! Olha! Olha! O cara, cê me jogou lá na água, Cris. Por pouco. Corra, só um totózinho, mano! É... Tô forte hoje, hein! OK, Cris! O desafio de hoje... Vê se não completa ele de primeira... Dó! Que otário! Que droga! Ó, Cris, vem comigo! Sai esses caminhos da frente... Ih, rompei no errado! E aí, rampa? E soba aí nesse treco! Vou fazer de primeira, então, hein? Não, calma aí! Deixa eu ver, deixa eu ver! Eu tenho que ver, senão não vai valer, não! Já fiz, já saí! Pronto! Eu tô vendo o minimapa! Não sou cego, não! Consegui aqui, ó! Cheguei aqui, ó! Ela tá saindo, ó! Aham! Sim! Cadê? É, saí, ó! Aham! Tô sabendo! Olha! Queria mandar ser longe igual assim... Caraca, ele tá dando coisa! Não é Crisbunker nada, é Crisvaca agora! Jambunda! Jambunda! Que que é isso? O que que tem abrigo? Jambunda! Mula! Nó, que trouxa! Jambunda! Caraca! Tá, é pra fazer já, já! Porque é o seguinte, mano! Isso aqui é o desafio de sentir firmeza! É pra fazer de primeira lá! Você tá de Akuma também, é? Iá! Não deu certo! Você passou pela porta, Crisvaca! Pô, por que, velho? Todo lugar que a gente vai é o trânsito, mano! Vamo passar! Tá liberado! Vamo lá! Vamo lá! Vamo! Nesse pastoreiro agora, ó! Pastoreiro? Que porra é essa? Lá guarda de trânsito em minhas, guarda de trânsito em pastoreiro, não é minha? Não, pô! Aí! Aí, por que que a polícia tá atrás de mim? Eu não sei, mano! Eu não fiz nada! A polícia tá atrás de mim também! Olha aí! O que você tá falando? É bom, bom, bom! Pô! Quem faz isso é pastoreiro! É? Que otário, velho! O que você tá cuidando das vacas aí, ó! Olha aí, ó! O que é isso mesmo das vacas? É, eu não tô gostando disso aí! Tá me... Tá me... Tá me... Tá me... Tá me zoando! É bully! Tá me fazendo bullying comigo! Tá fazendo bullying comigo, eu não tô gostando! Ó, Cris, tem que passar aqui, ó! Nesse meio aqui, ó! Por que que a vida não pode ser uma eterna rampa? O que? Ah, não vai dar, mano! O que foi? Ô, Jean! Bane esse cara que mandou esse desafio aí, velho! Pô! Bane esses carros do GTA também! Puta merda, mano! Olha aí! Porra! Só tem uma passagem! Aí você... Você sai do negócio e tem um poste gigante! 50 carros, um caminhão, um avião, um navio... Com o Cris! Com o Cris! As vacas também! As vacas do Jean! Agora vai, hein! Pô, Jean! É aqui? É! Com certeza! Pô! Vamos, gente! Saiam! Saiam daí! Vocês tão parados aí, ó! Semáforo é de mentira! Pode ir embora! Esse é outro jogo, né? Que precisa de semáforo! Ah! Se eu tivesse de bate aqui, hein! Olha! Consegui! Isso é do Coitânio o desafio, né? Coitânio! Nem parou isso! Coitânio! Sim! Parei que eu desci já! Acabou o desafio, não é isso? Aham! Safado sem vergonha! Tem vários desafios lá com as coisas que tu manda! Tudo bonito! Porque tem que mandar a foto e o lugar, né? Tem que ser desafio também, né? Mas não! O cara... O cara mandou pra subir lá outro dia em cima da calçada! Que desafio é isso? Né! Não! Tem um povo que manda pra subir nos prédios mó bafacinhos! Você vai subir, tipo... Você respira e sobra o negócio! Pô! Tem que fazer um negócio mais desafiante! Ah, velho! Olha aí, Jean! Porra! Se fuder, mano! Não dá! Olha quanto carro aqui, cara! Porra! Eu prefiro os desafios no canal, cara! É mais legal! É fácil, né? Ó, agora vai, hein? Ficou lembro! É mais fácil, mano! Não tem obstáculo, mano! Eu posso competir com os carros! Posso subir, Chris! Ah, então toma no cu! Acabou! Não quero mais vídeo, não! Vou embora! Acabou! Olha onde que eu subi, Chris! Vê se vale aqui! Olha onde eu caí, mano! Nem eu consigo sair! E a moto também, não! Não, não! Que desastre! Sai daí, moto! Moto roubada! Ah, era aí o desafio? Não! Eu quero subir aqui em cima, atrás de mim, mas beleza! Pô, Jean! Olha aí! Olha aí, mano! Ajuda aqui, ó! Nossa! Olha aí, cara! Olha aí, mano! Olha aí, Jean! Foi! Deixa eu ver! Você que mandou esse desafio, você tá banido! No Twitter, no Facebook... Vou ajudar! Do canal... Não, seu arrombado! Ó! Deu certo! Deu, né? Ó! Ó! Cadê a moto? Ó! Eu quero ver essa ideia agora! Não, seu arrombado! 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 Pronto! Já fiz o desafio! Melhor que desafio! Desafio é esse pra você que tá assistindo! Tentar fazer isso aí. Primeiro tem que tentar cair lá dentro! Depois tem que tentar sair! Deve que a gente joga de GTA! Faz isso aí! Faz isso aí! Ó! Agora eu fui! Hã... Ah, não. O meu cara bate lá e quer voltar. Ele não quer parar lá em cima. Por que tanto carro onde eu tenho que ficar, velho? Ô, Rockstar, imbecil. Por quê? Ah, mano. Tô com raiva já. Olha, quanto carro, mano. Nem o Porto de Santos é assim, velho. No Porto não tem ninguém. Fica só caminhão, mano. Sim, no Porto só tem navio, Chris. Porra. Não, mas na rua do Porto, né, mané? Fica quieto. Aqui na tua cidade não tem nem praia. Não tem navio. Não tem nem água. Tem água, pô. Vai que são pau, mano. Ah, olha aí, ó. Meu Gê vai atrapalhar ainda. Caraca, já tá 3 a 0, Chris. Você tá descontando o último vídeo. Não sei. Ah, imagina. Por que você acha que eu ia estar fazendo isso? Pô, imagina só. Em hipótese alguma, eu sou uma pessoa vingativa, cara. Sou uma pessoa do bem. Bem, né? Bem mal. Tem que me divertir. Não tô conseguindo rampar. Tem que matar o Gê. Olha aí, velho. Nossa. Mano, eu tô com eco aqui. Deve estar horrível a minha voz ainda. Eu gritando. Vou parar de gritar, mano. Olha isso. Meu irmão, sabe o que ele tá mexendo? Olha o caralho. Agora você vai morrer, seu otário. Fica aí, ó. A polícia veio de novo, mano. Não pode me matar o pessoal na rua, mano. Pode me matar em paz, mãe. Mano. Olha aí. Nem parece Brasil. O Brasil, a gente pega o cara no meio do trânsito, mata o cara e ninguém viu. É bem assim. Você puxa a sua cara do porta-malho e já era. Ó. Quase que subiu em cima do poste. Ó, ó. Ah, toda hora de ficar. Ó, quase, ó, quase. Ah, agora fudiu. Ó, quase. Olha aí, os caras tudo parados aí. Olha aí, quase subiu ainda. Rampei no carro. Fala pra mim. Por que só aquela via tá parada? Sei lá. Vou quebrar o poste. Destrói o poste ali, Cris. Porra. Nossa, o que é isso aqui, mano? Não gostei desse vídeo. Não vai apoiar, não, mano. Vai denigrir a minha habilidade. Você usou toda a sua habilidade no último vídeo, né, Cris? Você só não sabe o que tá falando. Ó, vai lá ver. É, não sei. Minha moto foi. Minha habilidade é infinita, já. Ó, moto. Olha aí, eu vou subir agora. Só porque tu falou. Eu subi com o carro e tudo. Aí, não foi. Mano, qual é o problema de vocês, velho? Porra, mano. Eu tô de saco cheio desse GTA desses carros, velho. Sério mesmo, mano. Todo vídeo esses carros ficam encher o saco da gente, mano. Ah, os carros estão parados mais que o normal aqui. Não é possível. Não tava parado. Eu tô falando, eu tô falando, velho. Ah, mãe. Por que? GTA tem que ser assim, mano. Os três do burro. Ah, não é possível. Não tem nem outro lugar pra rampar por aqui. Tem que ser por aí mesmo, Chris. Falou, Jean. Desafio cumprido. Tá nos arroso. Desci, já. Acabou. Aham, eu vi isso aí. Acabou do meu... Não, eu subi, mano. Qual que é? Subiu. Você passou na altura do negócio só. Não, não, não. Eu subi. Eu filmei tudo. Eu fui com tanta força. Não, você fez edição. Perdei tudo. Eu fui tão na fúria que eu passei reto, tá ligado? Agora vai, hein? Pelo menos carro mesmo. Caraca, eu queria subir. Ninguém... Jean, o pessoal, o Jean cortou. O Jean cortou esse negócio e dando vocês. Vai ter que sair o... Vai ter que sair esse pedaço que a gente conversou aí no final do vídeo. Agora, se vira a edição. Que final, não tem nada de final, não, pô. Seu safado, olha aí, ó. Seu desonesto, hein, mano. Onde que eu tô? Olha lá, ó. Eu já caí. Caraca, tá até chovendo o meteoro aqui já, ó. A mod do meteoro. Nossa, isso é... Que otário, velho. Meteoro da paixão. Vagabundo, não subiu e ele roubando, olha lá. Puta que pariu. Nossa, por pouco eu não subi no de cima. Mas eu subi aqui, Cris, no intermediário. Ok. Bom. É isso aqui que você subiu? Sim. Descada, safado. Não, calma. Vou cortar isso depois no vídeo. O quê? Vou aparecer lá em cima já. Como assim? Você tá zoando? Não, pô. Por que você vai fazer isso? Eu vou falar que subiu. Não, só lá dentro. Não faz isso não, ó. Eu tinha que aguentar. Como é que aguentar? Você só sabe que aguentar com o X? Eu tô morrendo. Vagabundo. Caraca, eu queria subir. Subi.